Mano, a Vice Maker fez uma parolha de Black Clover. Black Clover é um anime que eu tô revendo. É sentimento com a minha esposa, tá ligado? A gente tava assistindo porque ela não viu. E eu percebi que, mano... É um anime muito abaixo da média, tá ligado? Não sei se é porque eu tava naquele hype de assistir um episódio por semana que eu ficava, eita, o que será que vai acontecer? Eita! Mas revendo agora que tem os episódios completos, mano, e eu percebo que não é lá essas coisas não, rapaziada. Não sei se vocês já tentaram rever ou algo, tá ligado? Mas, bicho, é muito arrastado. E eu tô vendo dublado. Tô vendo dublado. E algumas dublagens não são boas, não, mano. A dublagem das crianças é um nojo. A dublagem das crianças são uma cebo... Não tem um réu de emoção, mano. Como de costume... A melhor dublagem até agora é a do Yami. Tu é doido! Que personagem bom, mano! E a dublagem é perfeita. Um agradecimento especial para os membros... Mas o anime em si, mano... Os níveis boladão... Eu tô falando da dublagem, tá ligado? Mas o anime é bem... É bem... É bem razoável. Tem muito anime de três episódios que é muito melhor, mano. Ministro! Um beijo na boca de vocês! Que delícia! Ô, rapaz! Já falei pra não jogar em lixo aqui na frente da minha igreja! Que é isso? Já começa assim. Já começa assim, já. Ah, não, olha! São dois bebês! Já falei pra não jogar em lixo, rapaz! Meu Deus do céu! Já não bastava cuidar da igreja, agora tem que cuidar do filho dos outros. Ó, se não for pra cuidar, é só usar camisinha, viu? Deus deixa, não é pecado, não. Um é poucas ideias. E o outro tem cara de bula. Olha, olha, olha a cara de se ser vergonha. Tá rindo porque não é ele que vai limpar meio quilo de bosta da fralda. Ah, pois. Ah, porra! Tá doido, menino? Tadinho do seu Silva pra minha cara? Só por causa disso, vou cancelar o Peppa Pig de hoje. Eu te comprei essa flor! Por que você não quer casar comigo? É só gritar aí. Casar? Muito caro. Mas eu pago tudo. Ei! Dia 15 eu vou casar na igreja. Mas eu já sou casado, rapazinha. Casei no civil. Na igreja é muito caro, mano. Tudo! Barão, barão. Vocês têm noção quanto foi meu casamento na igreja? Eu paguei 400 reais o casamento na igreja. Sabe quanto foi minha roupa pra me casar na igreja? Alugada. Um final de semana. 350 reais. Muito caro, dá não. Ô, irmãozinho, que não parece meu irmão, que deve ter saído pelo outro buraco. Que o pai deve ter te ganhado no tigrinho. Já tá gajando de novo. É isso. Eu vou falar, moleque, você é a mãe dos meus filhos, eu cadeio mesmo. Você não sabe do que as mulheres gostam. Tem que ser assim, ó. Aí, quer ser iludida por dois meses enquanto eu digo que você é especial até alcançar e te ignorar pra sempre? Aí você acreditar que o seu amor é a sua vida pra depois dizer que homem nenhum presta? Perfeito, perfeito. Tá doido? Isso não vai dar certo, não, rapaz. Nossa. Aqui, anota meu número. Como assim? Aprenda. Sabe o que é foda? O Yuno, o que é que o Yuno faz nessa cena? Ele lava a roupa pra mulher. Olha que legal. Ele seca pra falar a verdade, né? Nenhuma experiência individual. A gente leva fora e vira raço de academia. Mas não tem academia, eu vou de calistenia. É isso, é isso, é isso. Agora o pré-treino, peito de café, corrente de pimenta! O que não vai dar? O que não vai dar? Espera, todos recebem seu detonado. Um livro cheio de códigos e esquemas pra usar os poderes mais roubados. Aquele que dominar mais códigos vira o bruxo. Até hoje, apenas Ronaldinho Gaúcho conseguiu. Esse cara é bom. Você é um bruxo, não um bruxo! Ô bruxo! E aí, todo mundo vai me dar moral. As meninas vão querer me beijar. E os marmanjos vão pensar. Nossa, ele é baixinho, mas a Maria Mágica dele é enorme! Eu cheguei! Muitos de vocês devem estar pensando. Nossa, ele se atrasou três horas. Mas a verdade é que um mago nunca se atrasa. Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Eita! É uma frase que o Gandalf fala do Senhor dos Anos. É verdade. O meu também tinha pegado, não. Primeiramente, quero anunciar pra vocês o jogo que tô jogando e já tô há mil anos viciado. É a D. Essa porra! Essa porra! Pra você ver, né? Os Anos do Voice Make é muito bom, mano. Mano, é um jogo de Black Clover e o novo personagem é o Yuno, mano. Rapaziada, eu sei que não apareceu pra vocês, mas eu assisti o AD, tá? Gente, mundo! Me sujei todo de lama e ainda pisei na merda de um cavalo. E parecia mais ser merda de gente. Que eu não duvido, porque a gente do interior tem essa de cagar no mar. E aí, mano. O ponto é... Não é assim também, não. Que nesse buraco aqui, ninguém nunca se destacou. Então, se alguém for um pouco não muito ruim, já vai ser alguma coisa. Vamo aqui! Esses são os detonados de vocês. Com todas as trapaças, códigos, segredos, só não faz magia quem não quer. Quem não quer? Tá aí, eu vou fazer magia de voar. Finalmente, eu vou fazer magia de água. Mano, o tamanho do livro desse maluco. Tá aí, Cê, eu vou fazer magia de mexer o pinto sem piscar o cu. Porra, a melhor magia é essa aí. É, cada uma. Mas bem, agora que todos receberam, podemos prosseguir. Ué, o meu. Voltou o meu. Tio Zou, vovô. Tamborão. Eu vou receber, né? 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 É, bem. Sem o detonado, no exame, você não vai passar! É complicado de sair, hein? É uma coisa que o Gandalf fala no... Não fala, não. Não, mas você nunca viu o seu zoné, não? E olá? Ficou cheio? Vai voltar pra rosto! Ah, vó do Goku, você é um fracassado. Pelo menos, meu rival, o Yuno, não recebeu também. Assim ele não fica na minha frente. Se fuder... Ele recebeu o melhor detonado que existe! Ninguém disse que seria fácil, mas... Puta que pariu! Mandar o papo reto pra vocês. Eu vou ser o bruxo. Ahê! Tá viajando, meu parceiro! Tu que vai ficar chupando o dedo! Porque eu que vou ser o bruxo! O que é que é o bruxo? Ah, mano, pelo amor de Deus! Perceba a inteligência. Meu Deus do céu! Caralho, eu sou um merda, meu irmão! O cara pegou o livro mais ditado e ainda lançou aquela piada com o meu nome! Sabe muito? Porra nenhuma! Não! Não é porque eu não tenho magia que eu não posso ser um mago! Só porque uma pessoa é cadeirante, ela não pode andar! Só porque um peixe não tem asa, ele não pode voar! Só porque alguém mora no Brasil não pode ser feliz! Esses exemplos realmente foram uma mela porque não dá pra mudar! Mas mesmo assim, eu vou fazer milagre! Ai, por que eu grito tanto? Ah, eu não tenho dúvida, todo mundo quer saber, né? Ah, lá vem. O que foi? Que é uma selfie, um autógrafo? Que que é? Hum, garotinho, você tá sozinho nesse beco, é? Ah, imagina esse maluco é muito da hora, mano. Tô, e... E você tá com seu detonado? Tô, e... E você tá sozinho? Tô, e... E você tá preso pelas minhas correntes? Tô, e... E você acorda sem seu detonado? Tô, e... Tô, e... Olha, ação testa! Ô meu parceiro, tu não fica com medo, não? Não tá vendo que tu tá sendo assaltado, preso, roubado? Se eu tô vendo? É! Tô, e... Caralho, esse moleque é frio e calculadora demais! Corre, zero com toalhinha, eu vou pegar essa pipa, caralho! Ah, vai, mano! Morro! Eu cheguei na hora certa, te peguei em flagrante com a boca na botija, de calça riada, com o rabo entre as pernas! Você é um ladrão! Mário, o cara grita tanto que tem umas pedras voando atrás dele. Descobriu sozinho? Foi a minha expressão? Rapaz, tu é um metaforando mesmo, hein? Rapaz, é bom. Vou salvar o meu irmão pra ele ficar indefenso e se sentir atrás de mim! Peraí, Asta, isso ficou meio gay! É verdade! Eu vou entender o que eu quis dizer, era atrás de você! Ah, pare! Ih! Menino, a lapada que tu vai levar vai ser tão seca que vai ter aquelas cenas que o fundo fica vermelho e você fica preto! Que o fundo fica vermelho e eu... Ah, porra! Ah, porra! Menino, deixa eu te falar! Aí, cena de censura. Eu achei esquisito tu ouvir no braço, mas agora eu entendi! É que você não tem mana nenhuma! Sabe a barrinha azul que fica o podezinho que fica embaixo da barra vermelha de vida? Meu Deus! Meu Deus, ele pegou aquele ligoflagênio da Lei de 2010! Toda eu tenho essa barra! Não preciso dela porque eu compenso com a estamina! Tô vendo! E até eu me tornar o bruxo, eu... Sem magia? Um bruxo sem magia? Qual que é o próximo? Um rato que não come queijo? Um avião que não avoa? Um beijo que vem que não vem? Na coca! Meu Deus! Adam! Até teu irmão ali não deve botar fé em ti! Pior que eu não boto mesmo não, ó! Droga! Assim não dá pra motivar o cara, como é que eu vou motivar se eu não acredito nele? Vou mentir? Vou mentir, né? Foi mal, Tijão Sago! É que você falou um negócio engraçado e aí fiquei besta! Tem que ser mais realista, meu filho! Desista dos seus sonhos! Não! O Asta pode não ter poder nenhum, mas ele tem... Tem... Roupas! Achei! Ele pode não ser provido de inteligência, mas ele tem bastante... É... Cabelo! Ah, troço! E mais importante, ele pode estar longe de me alcançar em tudo, mas ele não tá longe de... É... É... De... Hum... Ele não tá longe dessa parede aí atrás dele! Aí, troço, troço! Isso não muda nada! Caralho! Isso muda tudo! Foi motivado! Eu entendi o que você quis dizer, Juno! Entendeu? Entendeu? Eu tenho roupas! Então jamais estarei despido de proteção contra meus inimigos! É... Ah, era isso, era isso! Era isso, era isso! Era isso, era! 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 Era isso, era isso! Era! Exatamente! O pai tá de código, desbloqueado, detonado! Caramba, nem fudendo que deu certo. A espada do Guts? Que porra é essa? O moleque não tinha nada e agora tá despertando um super poder sombrio e misterioso. Esse é bom spoiler, né, mano? No comecinho aparece aquela tatuagem do oi do Astro. O trevo de três folhas representa a fé, a moom e a quarta folha representa o bom agouro. E a quinta representa o capiroto, hã? Quê? Que porra? Ah, não! Ah, não! Eu já entendi! Eu sou contra o protagonista que não tem talento de quem pode fazer ele! Exatamente. Ele sofre bullying e é reprovado! E tem um rival, mas em um momento de necessidade super oportuno ele ganha poder e sombrio! E o pior de todo, eu sou o vilão de introdução de episódio! Óbvio, é anime shonen. Calma aí, paizão. O meu! Ele vai falar frase de efeito! Eu não tenho magia, eu não tenho altura, eu não tenho... Mas eu vou ser o rei mago? E o povo, mas uma coisa eu tenho, pergunto o quê? O que você... Protagonismo. Tem o maior poder de todos, o Confian! Agora sim, ô lapada seca! Boa, tá fortão, hein? Pareceu eu no meu dia mais fraco. Olha só, recebi meu detonado! E já usei trapaça pra ter podido nada! É, parabéns. Depois eu te salvo também, pra eu não ficar te devendo nada. Já basta o agioto me cobrando. Precisa não, essa foi por conta da casa. Tá bom então, eu vou fingir que nunca aconteceu então. Porra, era pra você insistir em me pagar como rival. Bora fazer assim, te pago um x-tudo e já ficamos resolvidos. Fechou! O cara salva a minha vida e eu pago com um x-tudo. Não sei se pro Arsia faltou matemática na vida ou neurônio na cabeça ou bicho burro. Achei mó de boa, mano, achei que o x-tudo todo paga. Não é porque eu não tenho magia que eu não posso ser um mago! Só porque alguém mora no Brasil não pode ser feliz! Ô irmãozinho, que não parece meu irmão, que deve ter saído pelo outro buraco. Que o pai deve ter te ganhado no tigrinho. Enfim, peguei dois buzão e uma Kombi pra chegar nesse fim de mundo. Nova, você nunca viu os seus homens, não? Casar? Muito caro, dá não. Eu acho que esse episódio em si, do Black Clover, do voicemaker, eles fizeram exatamente por conta do ad, tá ligado? Como eles receberam o patrocínio, eu acho que foi exatamente pra isso que teve, mano. Mesmo do Black Clover? 3.845.000! A porra! Agora que o Gantt faz isso de olho fechado! 846.000! Meu Deus, mano. Agora é o que é o mago que usa espada, porra é essa? Meu Deus. A espada é mágica, filho. Então lança o acaso aí. Eu ou a espada? A espada. Tá, tá, não é assim que funciona, ela corta magia. Mas se fosse bom mesmo, eu também lançava alguma coisa, não precisava disso. E uma espada? Você. Ah, mas eu já tenho meu detonado, daqui a pouco eu vou estar atacando o Leviosa em geral. Duvido que vai conseguir. Me encontrei e não vai dar conta de fazer isso. E o espada? Você. Vai cagar, filho. Vai jogar o Free Fire. Vai assistir Lucas Neto, caralho. Irmão dele, né? Irmão, daqui a pouco estamos na capital e a gente nunca saiu da roça. O que será que vai ter? Será que vai ter mais tipo de batata? Batata doce? Batata frita? Batata rechada? Você vai pra capital e quer continuar comendo batata? Batata é bom, hein? Não pensa muito pobre ainda. Tem que colocar um... Batata é bom mesmo. Drive na sua cabeça. Mudar teu mindset. Agora você não vai ser mais pobre, não. Agora vai ser classe baixa. Alta. Caralho! Classe baixa e alta parece alta pra porra! Eu vou na frente que aí eu entrego o currículo primeiro. Aí tu vai ter que vender brigadeiro na rua. Mal sabe ele que vender brigadeiro na rua ganha mais que CLT. Mas peraí! Aí vou precisar ficar no sol? Entender... Isso é verdade, tá? Tem minha pele todo esse tempo pra ficar queimando, não. Peraí! Olha aí! Igual o morro do alemão! Que massa! Só que sem a bandidagem, a pobreza, os traficantes... Bora que eu quero atirar em alguém! Vamo! Nossa, esse teu detonado tá zicado. Boa sorte, filho. Vai virar atendente do MEC. Próximo! Sou Yuno. Vem do interior do Maranhão. Ah, sim, sim. Tem muito maranhense aqui. Cadê o detonado? Tá porra! Parece que vai ser um advogado, um médico ou um influencer que fica rico vendendo custos de como ficar rico! Próximo! Olha aí, meu padrão! Meu nome é Rasta! Rasta! Tipo, Cleito Rasta? Rasta! Sem R! Tem R em Asta? Não, é 100! Sem Asta! Parece o Jack Chance, esse maluco, né? Teu nome é um número? Tem mais de um de você? Ah, foda! Só sei de meu detonado aí, vai! Cacete! Que bagulho mais imundo! Que isso, moleque? Tá trazendo os manuscritos de Maomé? Que isso, filho? Sem humilhação. Já fui humilhado demais na infância. Ah, peraí. Nossa, isso aí vai ser a flanelinha. Vai lá! Tu é número 24. Caraca! O número dos viado! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Esse moleque é feliz demais! Já quero bater nele! Vamos esperar aí, né? Esperar a besteira. Eu não acho que vai ter mais não, mano. Depende. Sei lá. Sei lá. Acho que esse vídeo deu muito bom, né? Acho que ele deu muito bom. Então provavelmente deve ter mais. Provavelmente, como ele deu bom, vai ter mais. Vamos ficar no aguardo, que eu quero... Eu realmente também quero mais, Barão.